Não pode haver indiferença. Juntos podemos mudar a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Ao meu lado aqui, a Cláudia Bonan, ela que vem falar representando os técnicos. Esse projeto maravilhoso, né, Cláudia? Essa passeata maravilhosa do Faça Bonito, não é isso? Isso aí. Dia 18 de maio a gente faz uma mobilização de conscientização para toda a sociedade, para os alunos da rede municipal, estadual, da rede particular do município. A gente percorre também as escolas, conversa na linguagem deles, para que eles tenham acesso com a maturidade que eles têm, dependendo da faixa etária, para que eles entendam a importância desse movimento e a gente possa cada vez mais garantir os direitos das crianças e do adolescente e que possamos livrá-los de abusos e de violências, de violações de seus direitos, que eles possam se desenvolver livremente e com saúde e tudo mais. E, Cláudia, foi muito assim, de uma valia imensa de ver todos os professores, diretores, todos participando juntos, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né? Exatamente. Essa articulação, ela é muito importante e a gente é muito grato pela adesão também dos professores. Os professores estimulam os alunos a fazerem seus trabalhinhos em sala, a conversar sobre o assunto, eles solicitam nossa ajuda quando eles têm alguma dificuldade a gente está fazendo essa abordagem, a gente vai às escolas e contribui da maneira que consegue e isso é muito importante. Isso facilita também a adesão das crianças e a compreensão acerca do trabalho, né? A TV Regional aqui agora com a Tatiana, é presidente do CMDCA. Tatiana, fala pra gente sobre essa passeata maravilhosa aqui do Faça Bonito. É muito importante esse momento, essa passeata, pra marcar o Dia Nacional de Combate ao Enfrentamento do Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O nosso município, todo ano, faz questão de comemorar essa data, de estar junto com as escolas, junto com as crianças e com toda a comunidade. Lembrando que é muito importante que toda a comunidade esteja junto, esteja sabendo aonde recorrer, onde fazer a denúncia. É muito importante a gente divulgar o Disque 100, o trabalho do Conselho Tutelar, os CRAs do nosso município, que são dois, que toda a população sempre acessa, nós estamos abertos a ouvir, a escutar e a atender sempre que possível todas as nossas crianças e adolescentes, para que a gente garanta uma infância e uma adolescência saudável. Então, assim, qualquer abuso, Disque e denuncie. Isso mesmo, Disque 100. Estou aqui agora com a prefeita do município de Macuca, Michele Bianchini, o secretário de Governo e Gestão, o doutor João Vito. Eles que estão sempre participando de todos os eventos, e hoje não seria diferente. Não faça bonito. Prefeita, fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento que foi perfeito. Bom dia, Michele. É um prazer enorme estar aqui falando para a TV. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os que estão nos assistindo agora. É muito importante essa mobilização, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar voltado para a violência das crianças e adolescentes todos os dias, mas a gente participa dessa mobilização para estar levando isso para as famílias, para a nossa população, da importância de conscientizar as pessoas de que é para dizer não à violência. Hoje a gente está aqui falando da criança e do adolescente, mas a gente precisa se voltar para todos. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a família de um modo geral. A gente precisa estar colocando Deus na frente, que a gente está orando muito e está aí repreendendo tudo o que não é de Deus em nossas vidas. Então, denuncie. Temos uma equipe grande no CRAS com psicólogos, com assistentes sociais dispostos a estar ali ouvindo qualquer um de vocês. Temos o Conselho Tutelar, que é realmente proteção para as nossas crianças e adolescentes. A gente tem que ter no Conselho Tutelar um apoio. É isso que eles são. Então, denuncie, gente. Você que tem, às vezes, o abuso dentro de casa, ou você que sabe de um abuso até de um vizinho, busque ajuda. Por favor, a gente não pode se calar em momento nenhum de nenhuma opressão. A gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido. E, às vezes, as crianças, elas não têm como falar, com quem falar, têm o medo, mas a gente tem que ter um olhar diferente e prestar mais atenção em nossas crianças e adolescentes. Um grande beijo e vamos juntos. Temos também o canal, que é o Disque 100, que é totalmente anônimo. Então, você pode ligar para o Disque 100 e fazer a denúncia. É muito importante essa conscientização para a nossa população. Muito obrigada. Vou falar um pouquinho aqui agora com o Dr. João Vito. Dr. João Vito, foi muito importante também ver a participação do Legislativo aqui, participando também junto, a direção dos colégios municipais, estaduais, particulares, todos aqui as secretarias também, muito importante também para dar o apoio também aos nossos jovens, crianças e adolescentes. Não é isso? Primeiramente, deixa eu dar um abraço aqui a todos os telespectadores da TV Regional. É um prazer estar falando aqui para vocês, como sempre. E foi um momento maravilhoso hoje, Michele. Recebemos aí muitas crianças, professores. A melhor idade, como sempre, esteve presente aqui conosco. E foi um momento especial, que hoje, como muito bem a prefeita disse, estamos defendendo os direitos da criança e do adolescente. Mas também, o poder público, como não pode ser diferente, tem que buscar todo e qualquer direito, tanto dos idosos, das mulheres, que são muitas vezes violentadas, e também, claro, das crianças e do adolescente. Mas nós, como poder público, como representantes do povo, como pessoas que buscam incansavelmente o crescimento da população, o crescimento de macuco, a nossa maior bandeira é você, cidadão macuquense, é você, é a nossa população de macuco. Por quê? Porque buscamos a todo momento o crescimento da cidade e dias, como tivemos aqui hoje, de harmonia, de união, macuco feliz, contente. Para você ter noção, Michele, nossos eventos não têm nenhuma ocorrência, não têm nenhuma briga. Esse é o macuco que a prefeita busca, que eu busco, e tenho certeza que todos os secretários, que todos os servidores buscam incansavelmente. Ninguém quer viver mais momentos passados como o macuco viveu. A gente quer viver harmonicamente, com união. É claro que as divergências acontecem, mas cada um defende a sua bandeira sem precisar agressão, sem precisar de discursão. É essa a mensagem que o governo, que o governo Michele Bianchini, que a atual administração, quer levar para você, ser cidadão macuquense. Vamos continuar lutando cada dia mais, incansavelmente, pelo crescimento da nossa cidade e torno a dizer, pela paz e pela harmonia do nosso município. Um abraço, Michele, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para a TV regional. Eu não posso deixar aqui também de agradecer, quebrando o protocolo um pouco, a nossa querida Madalena, que é a nossa secretária, que chegou aí num momento totalmente acelerado e sei muito bem o que ela está passando em pegar uma equipe pronta, em pegar um trabalho em desenvolvimento. Não é fácil, mas está abraçando a ideia. Uma pessoa fantástica que eu já aprendi a gostar, conheci e só tenho escutado elogios, só tenho escutado coisas boas, principalmente de honestidade, de pessoa que gosta de trabalhar, de pessoa que gosta de garantir direitos e como assistente social eu não poderia deixar aqui de estar falando isso. A gente está ali no poder público para garantir direitos e não para fazer política. É diferente. Isso é que eu falo muito em prioridades e gestão. Então eu quero aqui agradecer, Madalena, imensamente por você ter entrado no meu time, ter abraçado a ideia e vamos firmes, vamos juntas para fazer uma macuca cada vez melhor. Muito obrigada. Encerrando aqui o Faça Bonito na cidade de Macuco, Michele Ribeiro para sua TV regional, sua TV local. Música 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 Abraça o sonho da canção Abraça a vida com o coração Abraça o sonho da canção Um carinho de verdade Uma oportunidade Juntos pelo amor Juntos todos juntos Juntos todos juntos Juntos contra amor Juntos todos juntos Juntos todos juntos Juntos todos juntos